Olá, boa tarde. Boa tarde. O JC1 começa agora, começa hoje, nova etapa da campanha de vacinação contra o sarampo. E o objetivo é vacinar 95% das crianças de até 5 anos de idade e desmentir boatos. Polícia investiga, assalto a posto bancário aqui dentro da TV Cultura. Bandidos armados invadiram a emissora na manhã deste domingo, fizeram reféns e fugiram com dinheiro. No início do encontro internacional de bispos sobre a Amazônia, Papa Francisco alerta para o risco das ideologias na aproximação dos povos originais. No estúdio, nosso assunto é o Outubro Rosa. A campanha para a prevenção e detecção precoce do câncer de mama alerta para a necessidade de exames periódicos para combater a doença. Nas notícias internacionais, o Nobel de Medicina vai para a trilha de cientistas que investigou como as células se adaptam aos diferentes níveis de oxigênio. Descoberta abre caminho para avanços na cura de diversas doenças. E ainda no dia do compositor, uma homenagem aqui no estúdio aos autores de um ritmo bem brasileiro, o chorinho. JC1 Cultura de Informação começa agora. A gente começa a edição de hoje com um giro pelos principais destaques do país, começando por um incêndio que atinge a área de preservação ambiental com seis sítios arqueológicos no Pará. O governo do estado investiga as causas. O fogo começou no último sábado e as chamas se espalharam por parte da Serra do Parque de Monte Alegre, onde fica um dos seis sítios arqueológicos. O local abriga pinturas rupestres com cerca de 11 mil anos. Os bombeiros encontraram dificuldades para controlar o incêndio, já que a área do parque é rochosa. O governo do Pará enviou um helicóptero para a região para fazer um levantamento do número de focos de incêndio e saber o tamanho da área atingida. Multas para motoristas que realizarem transportes irregulares estão mais duras a partir de hoje. Agora, a infração para quem realiza transporte escolar ilegal passou de grave para gravíssima e o valor da multa subiu de R$ 195 para mais de R$ 1.400. Já a infração para o transporte remunerado irregular de pessoas ou bens passou de média também para gravíssima e teve aumento de R$ 130 para quase R$ 300. Em ambos os casos, os motoristas terão o veículo apreendido e receberão sete pontos na carteira de habilitação. Em São Paulo, a Polícia Militar apreendeu 131 veículos durante a Operação Pancadão, que aconteceu neste final de semana na zona leste da cidade. A ação tem o objetivo de evitar a emissão de barulho vindo dos carros e garantir o direito de ir e vir de moradores da região. Treze motoristas foram autuados e cinco carteiras de habilitação apreendidas. Em 45 dias, a polícia recolheu mais de 450 veículos que participavam de pancadões na zona leste da capital. E a Polícia de São Paulo tenta identificar o grupo de criminosos que assaltou neste domingo a Agência do Banco do Brasil, que funciona dentro das instalações da TV Cultura, no bairro da Água Branca, na zona oeste de São Paulo. Doze pessoas fortemente armadas chegaram à TV Cultura por volta das sete horas da manhã de domingo. Ao passar pela portaria, os criminosos anunciaram o assalto e renderam seguranças. Cerca de 25 colaboradores, entre seguranças funcionários da Fundação Padre Anchieta e prestadores de serviços da obra do museu, que está sendo construído junto às instalações da TV, foram feitos reféns. Na área do banco, os bandidos abriram dois caixas eletrônicos com uso de maçaricos. O assalto durou cerca de três horas. Antes de sair, os bandidos roubaram dinheiro, celulares e pertences dos colaboradores. Um funcionário foi agredido, teve que receber atendimento médico e passa bem. Os assaltantes fugiram, carregando um terceiro caixa eletrônico. O caso foi registrado no 91º Distrito Policial, na CEA GESP. Ninguém foi preso até o momento. Começa hoje em todo o Brasil e vai até o próximo dia 25, a campanha nacional de vacinação contra o sarampo. O objetivo é imunizar crianças que ainda não tomaram a dose e combater os boatos. A meta do Ministério da Saúde é imunizar 95% de bebês e crianças de seis meses até cinco anos de idade, até o próximo dia 25 deste mês. Para isso, a pasta disponibilizará mais de 200 milhões de reais aos municípios. Numa segunda etapa, que começa no dia 18 de novembro, a campanha vai focar também em adultos entre 20 e 29 anos que não estão com a caderneta de vacinação em dia. Somados, os dois grupos representam mais de 16 milhões de pessoas. Ao anunciar a campanha, na última sexta, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, declarou que serão realizados estudos para entender o fenômeno, que faz com que os pais vacinem cada vez menos os filhos. Ele apontou como principais responsáveis as fake news disseminadas por aplicativos de mensagem em redes sociais e disse que o fenômeno é global e não exclusividade do Brasil. São Paulo é o estado com o maior número de casos da doença no país, com mais de 6 mil. Treze em cada cinco estão na capital paulista. E nove pessoas já morreram de sarampo. A última campanha realizada pelo governo do estado imunizou 66%, bem abaixo da meta de 95%. É um número preocupante, mas é importante esclarecermos que a nossa última epidemia aqui no estado de São Paulo ocorreu há mais de 20 anos. É importante esclarecermos que estamos tendo a circulação do vírus do sarampo em vários países do mundo. Ou seja, tivemos aqui no estado de São Paulo, nos últimos três anos, nós tivemos uma queda das coberturas vacinais entre as crianças, outras as faixas etárias também deixaram de tomar vacina. Ou seja, a melhor forma de contermos a circulação desse vírus e reduzir a expansão desse vírus é vacinando adequadamente a nossa população. O Brasil é considerado uma referência na educação para os refugiados em todo o mundo, pelo acesso ao ensino público, principalmente para as crianças. Zé, mas muitos imigrantes ainda têm dificuldade de validar o diploma do curso superior feito lá fora e acabam trabalhando fora de suas profissões. Ibrahim chegou da Síria há cinco anos, quando teve de fugir da guerra para construir uma vida nova. No Brasil, conseguiu um emprego como técnico de informática e hoje já é microempresário. Ele já possuía diploma universitário e teve que fazer a validação, mas enfrentou muitas dificuldades. A gente não falava língua, não sabia nada, não sabia que universidade tem aqui no Brasil e nem tinha tempo para pensar nisso, porque tem que trabalhar muitas horas para conseguir o aluguel. 180 pessoas refugiadas atualmente enfrentam problemas para a validação de diploma no Brasil. No último ano, apenas 34 foram revalidados, a maioria de sírios e palestinos. Os números fazem parte de um relatório divulgado pela Acnur, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. Um dos motivos para a validação é que apenas as universidades públicas podem fazer esse processo, que, segundo uma portaria do MEC, deveria durar no máximo seis meses. Mas, segundo a entidade, ultrapassa esse prazo para até dois anos, o que faz com que muitos refugiados deixem suas profissões de origem para tentar ganhar dinheiro no mercado informal. É necessário essa política pública, é necessário, principalmente, que essas universidades públicas hoje tenham essa proatividade, esse desejo de ter um processo que seja humano. Nós não reivindicamos nada que não seja justo, que não seja humano para esse refugiado. O relatório aponta ainda a situação das crianças refugiadas em idade escolar no mundo. São sete milhões, sendo que a metade não frequenta a escola. No Brasil, segundo o relatório, existe um movimento grande de refugiados vindos da Venezuela. Só em 2018, 61 mil pessoas pediram refúgio no Brasil. A boa notícia é que, diferentemente de outros países do mundo, aqui elas conseguem frequentar a rede pública de ensino. As crianças são a maioria dos refugiados em todo o mundo, que se deve ter muita atenção a essa população para que não sejam perdidas oportunidades, para que elas se desenvolvam plenamente com seu potencial, tornando-se líderes e tendo acesso a trabalhos nas áreas que elas têm interesse, e uma possibilidade de especialização e de seguir sua educação. A Polícia Federal sugeriu ao Ministério Público de Minas Gerais a abertura de uma nova investigação no caso das candidaturas laranjas do PSL no Estado. Pois é, dessa vez, segundo o reportagem do jornal Folha de São Paulo, o alvo seria o uso de Caixa 2 na campanha do ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, e do próprio presidente Jair Bolsonaro em Minas Gerais. A reportagem publicada neste domingo afirma que o depoimento de um ex-assessor, Raissander Souza de Paula, e uma planilha obtidos pela Polícia Federal levantam suspeitas de que dinheiro do esquema das candidatas laranjas do PSL em Minas Gerais foi usado para abastecer, por meio de Caixa 2, as campanhas do ministro Álvaro Antônio, eleito deputado federal, e do próprio presidente Jair Bolsonaro, cuja campanha era coordenada pelo ministro no Estado. Ainda segundo o jornal, as informações foram enviadas pela PF ao Ministério Público que pode ou não abrir nova investigação. Na semana passada, o ministro Marcelo Álvaro Antônio e outras dez pessoas foram indiciadas pela Polícia Federal e denunciadas à Justiça pelo Ministério Público de Minas no caso das candidatas laranja do PSL no Estado. Segundo a denúncia, recursos eleitorais que deveriam obrigatoriamente ser destinados a candidaturas femininas teriam sido desviados para financiar a campanha a deputado federal do ministro Álvaro Antônio, por meio do registro de candidatas de fachada. Na época, o ministro comandava em Minas Gerais o PSL, o partido do presidente Jair Bolsonaro. Marcelo Álvaro Antônio sempre negou a irregularidade. Numa rede social, o presidente Jair Bolsonaro disse que a Folha de São Paulo, abre aspas, desceu às profundezas do esgoto. O texto fala sobre recursos de campanha, mas não faz referência aos documentos em poder da Polícia Federal. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, a quem a PF é subordinada, saiu em defesa do presidente e disse que a manchete da Folha não reflete a realidade. Em revelação de inquérito que segue sob sigilo, Moro ainda afirma que nem o delegado, nem o Ministério Público viram algo contra o presidente. Jair Bolsonaro e seu secretário de comunicação, Fábio Weingarten, sugeriram boicote de anunciantes ao jornal. O que foi criticado pela Associação Nacional de Jornais e pela Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, que consideram a insinuação um ataque à liberdade de imprensa incompatível com a democracia. O domingo foi de eleição em todo o país para escolha dos novos conselheiros tutelares. A votação nas cidades com mais de 300 mil habitantes foi realizada com urnas eletrônicas. Na capital paulista, a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania informou que, em três regiões, a eleição foi impugnada e haverá nova data para o pleito. O problema em Pirituba e Lajeado foi que os números dos candidatos nas urnas não coincidiam. Já em Pinheiros, uma escola ficou sem mesários. No Rio de Janeiro, a eleição pode ser impugnada porque há mais de 300 denúncias de irregularidades, como compra de votos e ameaças. Em Olinda, a votação foi suspensa porque houve problemas nas cédulas. Uma nova data será marcada. Em Porto Alegre, o número de eleitores subiu 173% em relação ao pleito anterior. E em Belo Horizonte, a alta foi de 46%. No país, são 30 mil conselhos tutelares, cada um com cinco conselheiros. Eles são eleitos para um mandato de quatro anos para atuar em defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes. Domingo também teve festa alemã, que lembrou os 30 anos da queda do Muro de Berlim. Que muro você quer derrubar? Quem passou pela Casa das Rosas, na Avenida Paulista, pode responder a pergunta durante a festa Alemanha na Rua. O evento, realizado pelo Consulado da Alemanha no Brasil, celebrou a União. Diversas atividades foram realizadas durante a tarde para promover um diálogo sobre muros novos e antigos, que ainda hoje separam as pessoas. Teve declamação de poesia, contação de histórias dos irmãos Green, roda de conversas sobre literatura e direitos humanos, e um muro foi grafitado ao vivo. E claro, não faltou música e comida. O evento finalizou as Jornadas Alemãs, uma semana em comemoração ao Dia da Unidade Alemã. Neste ano, a festa foi ainda mais especial, porque também celebrou os 30 anos da queda do Muro de Berlim e a reunificação do país. Vamos para o nosso tema de hoje aqui no estúdio. A campanha do Instituto Nacional do Câncer, neste outubro rosa, reforça três pontos no controle do câncer de mama. Prevenção, diagnóstico precoce e mamografia. Até o final deste ano, o Inca estima em quase 60 mil o número de novos casos da doença. O ex-marido alertou a Michelle sobre um caroço na mama dela. Depois de uma bateria de exames, ela recebeu o diagnóstico, carcinoma mamário invasivo. Aos 27 anos, Michelle estava com câncer de mama. Descobrir um câncer tão jovem é um baque. Eu fiz 16 quimioterapias, eu tive que tirar as duas mamas e fiz 28 radioterapias. O câncer, graças a Deus, sumiu. Foi dia 15 de setembro de 2017. Aí eu adotei a data como meu segundo aniversário. Todo ano eu comemoro. Durante a quimioterapia, o cabelo da Michelle caiu pouco graças a uma touca que resfria o couro cabeludo. Mas ela perdeu a sobrancelha e os cílios e ganhou quase 20 quilos. Teve que se reconectar com a própria imagem. Eu sempre falei, o item de maquiagem que eu não fico sem é rímel, posso ficar sem tudo. Então eu me lembro que quando eu ainda tinha um cílio, eu passava rímel naquele um cílio. E não era para ficar mais bonita, era porque era um elo com a minha identidade. Esse projeto busca resgatar a autoestima de mulheres que passam ou já passaram por um tratamento contra o câncer. Em sete anos, ofereceu oficinas de automaquiagem gratuitas a mais de 18 mil pacientes. Às vezes elas começam o tratamento, descobrem sobre a doença e não olham mais em espelho. E naquele momento que elas estão ali na mesa, tem um espelhinho na frente delas, elas podem olhar para o espelho e falar, nossa, essa sou eu. Nossa, né, vou sair daqui diferente. O câncer de mama é o segundo mais comum entre as mulheres brasileiras. Está atrás somente do câncer de pele não melanoma. Desde o ano de 1990, outubro é reconhecido mundialmente como mês de combate ao câncer de mama. Esse evento em São Paulo volta ao olhar não somente à prevenção, mas também a quem está enfrentando a doença. Através da arte, o coletivo Pink dá voz a essas mulheres e levanta um importante diálogo na sociedade. De uma maneira leve, descontraída, mas também com uma informação de credibilidade, informação que vai ajudar tanto no diagnóstico precoce quanto no tratamento, na atuação no câncer de mama. A Fernanda foi uma das personagens dessa sessão de fotos que expressa toda a coragem dessas mulheres. Ela superou um câncer de mama no ano passado. Quando você olha para essa foto, você vê quem? Você vê o quê? Bom, num primeiro momento, eu vejo um sofrimento insano, uma luta bárbara, porque do dia do diagnóstico até hoje, que eu estou nesse momento super especial, você tem um gap muito grande, né? Um tempo. Você não sabe que vai dar tudo tão certo. Então, assim, é uma alegria estar aqui, estar ganhando o jogo. Essa mulher hoje, quem é? Ah, é uma mulher em reconstrução ainda. Bom, e para esclarecer mais dúvidas sobre o câncer de mama, hoje nós vamos receber aqui no estúdio o doutor André Malavase, que é diretor da SOGESP, a Associação de Obstetrícia e Ginecologia de São Paulo e diretor de ginecologia do Hospital Pérola Baiton. Doutor André, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Obrigada por estar aqui conosco. Bom, doutor, a melhor forma de se fazer o diagnóstico precoce seria aliar o autoexame com os exames de laboratório e quando fazer esses exames. Isso mesmo, Joyce. Eu acho que a reportagem foi muito contundente em mostrar que o importante é o diagnóstico precoce. Com o diagnóstico precoce, nós conseguimos, então, curar esta paciente, evitar que este câncer, que é tão comum de cada oito brasileiras, uma terá câncer de mama, ele consiga, então, ser diagnosticado em tempo hábil. Porque quando a mulher adoece, a família inteira adoece. Então, a estratégia é essa, é nós pegarmos o tumor quando ele ainda tem um tamanho de milímetros. E isso é feito, então, com o exame de mamografia. Nós seguimos as diretrizes do Ministério da Saúde, então, a mamografia deve ser iniciada nas mulheres de baixo risco. É importante dizer que 95% dos cânceres de mama acontecem em mulheres de baixo risco. Essas mulheres, então, devem começar a mamografia aos 50 anos de idade, fazer a cada dois anos e até aos 69 anos de idade. Isso para as mulheres de baixo risco. Doutor, e qual é a disponibilidade hoje no sistema público dessa mamografia? Infelizmente, Aldo, ela é mais acessível nos estados do Sul e Sudeste. Nos estados do Norte e Nordeste, nós temos uma cobertura baixa ainda. Para você ter uma ideia, em algumas cidades do Nordeste, menos de 8% das mulheres têm acesso à mamografia. Então, nós precisamos hoje ampliar o acesso a este exame, que é um exame simples, fácil e barato, haja vista que o tratamento da mulher com câncer avançado, ele é muito mais caro do que qualquer mamógrafo e nós precisamos, então, ter essa equidade, ou seja, o acesso igual a todas as brasileiras. Acontece por quê? Se o senhor diz que é barato, por que não chega na ponta? Por uma questão de política pública, né? Não adianta você também ter só o mamógrafo e fazer o exame. Você precisa ter um serviço estruturado, onde esta mulher, depois que ela faz a mamografia e se identifica uma microcalcificação, ela tem aonde ser encaminhada para realizar a biópsia. E depois que ela faz a biópsia, ela precisa, então, ser encaminhada para fazer a cirurgia, que inicialmente é uma cirurgia conservadora, onde não se mutila essa mulher. Porque o que nós vivenciamos hoje é que muitas mulheres, quando chegam, conseguem peregrinar e chegar a um sistema, um centro de referência, elas têm que ser submetidas a uma mastectomia radical, químio e radioterapia, com impacto na qualidade de vida brutal. Então, precisamos ter não só o aparelho, mas médicos capacitados, treinados, inseridos na regulação e contra-regulação, onde essa mulher, então, ela faz o acompanhamento na plenitude. E antecipar essa mamografia, aos 40 anos, por exemplo, que é comum na atividade médica, ele não tem essa efetividade que as pessoas acham que as mulheres acham que tem? Exatamente, Joyce. É muito importante a mulher seguir as diretrizes que o seu médico estabelece, né? Porque se nós fizermos na mulher de baixo risco a mamografia antes dos 50 anos, nós estamos gerando uma fila de mulheres que não têm câncer e que eu não consigo atender aquela que tem uma janela de oportunidade para fazer o diagnóstico. E muitas vezes eu tenho falso positivo na mamografia, onde eu preciso fazer a biópsia, que geralmente é negativa na mulher jovem, e ela acaba tirando a vaga daquela que tem uma biópsia que vira positivo. Essa é a lógica. Doutor, e esses casos, inclusive que nós vimos aí na reportagem, de mulheres bastante jovens, abaixo dos 40 anos, que apresentam. Como detectar nesses casos? Esse é um grande problema, Aldo, porque quanto mais jovem a mulher tem câncer de mama, mais agressivo é esse tumor. São tumores de grande impacto, grande velocidade de crescimento. O Ministério da Saúde recomenda, então, que dos 40 aos 50 anos, a mulher faça o autoexame, como foi o caso dessa nossa paciente que fez o autoexame, detectou e conseguiu realizar o tratamento. Nessa população, a redução de mortalidade pela mamografia é muito baixa, você tem baixo impacto. Por isso que nós precisamos ter uma cobertura ampla naquela faixa etária de mulheres que realmente vão ter benefício do diagnóstico. Em relação ao tratamento que é feito hoje? O tratamento avançou muito, Joyce. Quando eu me formei, na década de 90, a mulher que tinha um câncer de mama avançado praticamente era um atestado de óbito, era um caso que não se tinha muito o que fazer. Hoje não. Hoje, mesmo a mulher que chega para nós com tumores chamados de metastáticos, o arsenal terapêutico é enorme. Nós temos hoje anticorpos monoclonais, novas drogas, então a mulher consegue ter qualidade de vida. Como até foi mostrado, essa paciente conseguiu preservar parte dos cabelos e você consegue, então, curar esse tumor em uma porcentagem muito maior do que se conseguia antigamente. Outros fatores, doutor, genética, alimentação, que influência isso tem no desenvolvimento? Muito grande, Aldo. Inclusive, a incidência de câncer de mama nos estados do Sul e Sudeste é maior do que Norte e Nordeste, porque a obesidade, o sedentarismo, exposição a hormônios, exposição a contaminantes ambientais, eles promovem, então, a carcinogênese. Eles aumentam o risco do câncer de mama. E essa idade mais precoce do diagnóstico estaria também... Provavelmente isso, sem dúvida. O que o senhor recomenda do ponto de vista da prevenção nesses fatores, né? Como nós falávamos antes, né? O genético não tem muito o que mexer, mas nessa parte de alimentação... Logo terá, viu, Aldo? Hoje nós temos, por exemplo, no Hospital Perla Baiton, que é hoje um dos hospitais que mais tratam câncer de mama, nós recebemos uma média de 20 casos novos por dia de câncer de mama aqui em São Paulo. Hoje nós temos já um exame chamado Oncotype, que você faz um teste genético, nós recebemos esse teste por uma doação, e você consegue saber qual vai ser o comportamento desse tumor ao longo do tratamento. Muitas mulheres que antes faziam quimioterapia, com esse estudo, com esse exame, deixam de fazê-la, porque mostra-se que não é efetivo. E mulheres que antes não fariam quimioterapia, com esse estudo genético, passarão a fazer. E eu acredito que em poucos anos nós teremos, inclusive, uma terapia genética para prevenir os casos antes que eles aconteçam. Em relação à dieta, tem alguma coisa? Dieta é importante. A mulher tem uma dieta equilibrada, uma dieta saudável, atividade física, ela é muito importante, né? E consultar o seu médico, ter um acesso regular ao seu ginecologista. Doutor André Malavase, obrigada pela participação conosco. Eu que agradeço, um abraço a todos. Até a próxima. A gente continua nesse tema e chama o Cadu Cortes para a conversa. Ele foi conhecer a exposição Mulheres no Espelho, Força e Renascimento. Boa tarde, Cadu. Boa tarde, Aldo. Pois é, a gente ouviu aí todos os especialistas falando da importância do diagnóstico precoce, sem dúvida nenhuma, mas uma das coisas que muitos pacientes relatam, até por ter feito já uma série de outras matérias e reportagens, é a questão da autoestima, é a questão da imagem. Mas, para falar um pouquinho mais sobre isso, eu converso com a Simone, que é a fotógrafa desse espaço aqui, o trem de espaço, é o estúdio, que tem uma série de fotos aqui com esse tema. Boa tarde, Simone. Como é que foi fazer essa exposição? Na verdade, foi uma iniciativa do Instituto Viver Hoje. Eu fui convidada, junto com o Jael Prado e a Carla Durante, para fotografar as pacientes do Hospital Santa Marcelina. E foi um trabalho muito lindo, porque a gente teve a participação do Arthur Kalimann, que entrou com o figurino, com os maquiadores. Foi um dia inteiro, foi um evento muito legal, onde a gente trabalhou muito essa coisa do dia de princesa, dia de modelo, sabe? E eu acho que é um... Para mim, foi uma coisa muito linda ver a maneira como essas mulheres enfrentam uma coisa que, para a maioria das mulheres, é um grande medo. E assim, com garra, com vontade de viver. É muito lindo. Legal. Muito bem. O Tato vai mostrar aqui, Tato, vamos mostrar aqui um pouquinho, tem algumas outras fotos, e a gente vai chegar na Edi Garrido, que vai contar um pouquinho da história dela também, e como é que foi fazer essa série de fotos. Edi, boa tarde. Boa tarde. Foi muito maravilhoso, nunca tinha feito um ensaio desse, na hora eu fiquei nervosa, mas com a Simone, que é uma maravilha de fotógrafo, então saiu tudo bem, foi um dia de diva que nós passamos com ela. Você falou que o Corinthians salvou sua vida? Sim, também, porque minha nória havia me convidado para fazer a inscrição, para fazer mamografia gratuita lá no Corinthians, na carreta do Hospital Santo Marcelino. E eu fui fazer, mas por que eu fui fazer? Por causa da camiseta oficial do Corinthians. Aí eu fui fazer, mas chegando lá, fiquei frustrada, porque não deram camiseta, deram outras coisas. Mas enfim, eu fiz mamografia, depois entraram em contato comigo, falando para eu fazer o ultrassonografia, e aí deu, constou que eu estava com câncer. Pô, eu fiz a cirurgia, numa boa, fiz a cirurgia, depois de uma semana já estava no estádio, mas com um bracinho quieto e cantando lá, vai Corinthians, e cantando tudo. Então, minha recuperação, a maior parte, foi dentro da Arena Corinthians, né? E eu estou muito feliz com isso. Legal, obrigado. Parabéns pelo sorriso até hoje. Obrigada, obrigada. A gente saiu com esse sorriso bonito aqui da Idia, a Cristina também participou aqui, fotos subaquáticas, muito legal. Voltamos aos estúdios, Aldo e Joyce. Valeu, Cadu, obrigado pelas histórias. E daqui a pouco, no JC1, sínodo da Amazônia, encontro dos bispos aborda os desafios para a preservação da natureza e dos povos indígenas. E os portugueses reelegem o primeiro-ministro. O Partido Socialista vence eleições em Portugal. A gente volta já. Estamos de volta nas notícias internacionais. Começamos pelo destaque de Portugal, onde o Partido Socialista conquistou a reeleição. O primeiro-ministro, Antônio Costa, do Partido Socialista português, foi reeleito com 36% dos votos nesse fim de semana, saindo como vencedor das eleições gerais, que tiveram um recorde de 45,5% de abstenção. Mas Costa não conseguiu maioria no parlamento e vai precisar negociar para formar um novo governo, já que três novas legendas chegaram à Assembleia da República, que agora passa a ter um recorde de dez partidos. Hoje, nas ruas de Lisboa, os portugueses criticaram a grande abstenção nas urnas, enquanto nas bancas, os jornais estampavam nas manchetes uma nova crise dos partidos de direita, com mais essa vitória dos socialistas. Hong Kong teve mais episódios de violência depois que manifestantes desafiaram a proibição de usar máscaras nos protestos e passeatas. Alguns escritórios do governo foram destruídos, assim como agências de bancos chineses e estações de metrô. A polícia prendeu dezenas de pessoas. Os manifestantes dizem que não têm medo da nova lei e afirmam que vão continuar lutando pela justiça e usando suas máscaras para dizer que eles não temem a tirania do governo chinês. Na Austrália, centenas de militantes do movimento XR, rebelião contra a extinção, carregando faixas e cartazes contra as mudanças climáticas, foram presos no centro comercial de Sydney quando pediam mais ações do governo contra as mudanças climáticas. A mesma cena se repetiu em Berlim, na Alemanha, onde ruas importantes foram bloqueadas pelos ativistas e em Londres, onde manifestantes fecharam várias ruas e pontes no centro. Mais de mil ativistas foram presos e mais de 200 foram processados por perturbação da ordem pública. O Prêmio Nobel de Medicina deste ano foi para três cientistas que pesquisaram a adaptação das células aos níveis de oxigênio. O Nobel de Medicina é a primeira categoria do prêmio a ser anunciada a cada ano. Desta vez, os laureados foram os pesquisadores norte-americanos William Kelling da Universidade de Harvard e Greg Semenza da Universidade de Johns Hopkins, que vão dividir o prêmio igualmente com o britânico Peter Ratcliffe da Universidade de Oxford. O prêmio atribuído aos três cientistas foi pela pesquisa que estabelece a base para compreender como os níveis de oxigênio afetam o metabolismo das células e as funções fisiológicas. Isso abre caminho para novas estratégias de combate a doenças como anemia e câncer. A importância do oxigênio é reconhecida há muito tempo, mas o processo de adaptação das células às variações foi um mistério por muito tempo que agora está revelado. A cerimônia de entrega dos prêmios vai acontecer dia 10 de dezembro, data da morte do sueco Alfred Nobel. Os premiados vão receber uma medalha de ouro com diploma e dividir um prêmio de 910 mil dólares. Depois do de medicina será a vez de física, química, literatura, economia e o da paz. As contribuições para a ciência, a paz e a literatura são reconhecidas desde 1901 pelo prêmio Nobel que foi instituído num testamento do cientista e empresário sueco Alfred Nobel, o inventor da dinamite. No primeiro dia de reuniões do sínodo da Amazônia, o Papa Francisco diz que sociedade deveria se livrar do desejo de domesticar os povos originais. Os trabalhos começaram com uma oração na Basílica de São Pedro. Em seguida, o Papa, bispos, padres e outros participantes do sínodo seguiram em procissão até a sala onde acontecem os debates. As ideologias são uma arma perigosa. Em espanhol, Francisco disse que as ideologias são uma arma perigosa porque levam a visões reducionistas, a entender sem admirar, sem assumir e sem compreender os povos originais. A preparação para o Encontro Mundial de Bispos sobre a Amazônia começou há dois anos. Mais de 80 mil pessoas participaram de eventos consultivos, mesas temáticas e grupos de trabalho para elaborar um documento básico que será analisado pelos participantes. Publicado em junho, além de traçar o histórico da presença humana na Pan-Amazônia e dos desafios para a preservação da natureza e dos povos originais, o documento é polêmico ao tratar das ações da Igreja. Ao analisar as dificuldades para a presença católica no vasto território amazônico, coloca a reflexão sobre a possibilidade de ordenação de homens casados como padres e de mulheres assumirem um papel mais amplo no atendimento aos fiéis, ideias que enfrentam forte resistência em parte do Colégio de Cardeais. A Igreja precisa abrir as portas. O cardeal brasileiro Dom Claudio Hummes, relator-geral do sínodo, disse que a Igreja deve estar aberta a mudanças e estar particularmente próxima dos pobres. Principalmente de quem vive nas periferias da humanidade. O encontro no Vaticano vai até o dia 27. No próximo domingo, o Papa vai canonizar Irmã Dulce, que se tornará a primeira santa nascida no Brasil. A cerimônia deve contar com a presença do presidente Jair Bolsonaro, que já afirmou que o encontro tem influências políticas, mas evitou entrar em polêmicas com o Vaticano. O governo Bolsonaro é um dos alvos das críticas de ambientalistas pelo avanço das mineradoras, do garimpo e da agropecuária para além da fronteira da Amazônia Legal. Qual é a marca que a natureza, que a atividade humana deixa na natureza nos locais por onde passa? O documentário Antropoceno A Era Humana mostra um pouco do nosso impacto no planeta. Com uma fotografia impressionante, o filme mostra diferentes estruturas e atividades artificiais que estão substituindo os ambientes naturais do planeta. Embora o termo Antropoceno não seja aceito por uma parte da comunidade científica, os realizadores querem chamar a atenção e ajudar o público a entender que os seres humanos levaram o planeta a uma nova era. O filme é baseado em uma série de imagens do fotógrafo Eduard Burtynski, que começou a tirar fotografias de minas e pedreiras na década de 1980 e participou do projeto como co-diretor. A diretora, Jennifer Bateswell, disse que não há mais tempo para esperar apenas pelas ações de empresas e governos. Ela também questiona a energia gasta na discussão sobre a veracidade das mudanças climáticas e defende uma postura radical, deixar para trás os que duvidam e concentrar esforços nas medidas necessárias para reduzir a velocidade do aquecimento global. Imagens impressionantes, né? Olha, hoje é dia do compositor e o JC1 presta uma homenagem a todos os compositores ao som de chorinho. O músico e compositor Júnior Alves, acompanhado pelo Kleber Sanches, hoje representam todos os artistas compositores do Brasil. Bem-vindos, senhores, obrigado por vir aqui ao JC1. Júnior, o que você preparou para a gente ouvir hoje? Tocar uma música minha chamada Magia, que eu fiz inspirada nos compositores brasileiros mesmo. O que a gente pode falar desses compositores? Claro, toda nação tem seus heróis, seus compositores que traduzem esse sentimento nacional, mas do Brasil, o que a gente pode falar de hoje? Ah, eu me refiro a Tom Jobim, Pixinguinha, Cartola, eu acho que representa o nosso som mesmo, né? Samba, o chorinho, que foram as maiores referências. Maravilha. Vamos ouvir, então? Vamos ouvir. Uma música chamada Magia. Magia, bora lá. Um, dois, ando, este, ele. Música 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 A atriz Fernanda Montenegro lotou o Teatro Municipal de São Paulo neste domingo. A grande dama da dramaturgia foi a principal atração da virada do livro, um evento de rua dedicado à literatura que aconteceu durante o final de semana. O evento se tornou um ato político contra a censura. Há dez dias de completar 90 anos, Fernanda Montenegro lançou a sua biografia Prólogo Ato Epílogo. O evento foi a primeira aparição pública da atriz desde que ela sofreu ofensas de Roberto Alvim, diretor do Centro de Artes Cênicas da Funarte, no fim de setembro. Ele chamou a atriz de sórdida pelas críticas ao governo Bolsonaro. Durante o lançamento, ela não fez menção a esses ataques, mas respondeu de outra forma. As coisas se conjuminaram. Era um livro, mas um livro especial, porque sobre uma mulher de teatro. E de repente, passou a ser um ato de resistência. A atriz narrou alguns trechos da biografia, começou contando parte da trajetória de seus avós, falou sobre os últimos anos da política no Brasil, sobre ditadura e defendeu o fim da reeleição. Ao lado do dramaturgo José Celso Martinez Correia, disse que estavam reunidos ali em nome da liberdade de expressão. Diretor de filmes premiados como Taxi Driver e Os Bons Companheiros, Martin Scorsese, cria polêmica na indústria do cinema, afirmando que filmes de super-heróis não são filmes, são parques temáticos. Martin Scorsese, que é um dos diretores mais aclamados de Hollywood, disse que não assiste filmes de super-heróis. Ele afirmou ao jornal britânico The Guardian, que já tentou ver esses filmes, como os da Marvel, mas eles não são cinema. Os comentários foram inspirados na última versão do filme Coringa, o vilão de Batman, que nasceu nas histórias em quadrinhos nos anos 40. A crítica abalou o meio cinematográfico, já que Scorsese é diretor de filmes memoráveis, como Taxi Driver, Touro Inomável e Cassino, nenhum deles nascido nos quadrinhos. Aos 76 anos e com uma carreira marcante, ele disse que esses filmes de super-heróis, por mais bem feitos que sejam, são os parques temáticos. Completou afirmando que isso não é cinema de seres humanos, que tenta transmitir experiências psicológicas ou emocionais a outro ser humano. Uma resposta veio com muita elegância do ator Samuel L. Jackson, que vive o personagem Nick Fury, dos Vingadores. Ele afirmou ao jornal Variety que, apesar de gostar do trabalho de Scorsese, não quer dizer que todos tenham a mesma opinião, e que talvez alguns italo-americanos achem que ele não deveria fazer filmes sobre eles dessa maneira, mas que nenhuma opinião pode impedir alguém de produzir filmes. J.C.U. termina por aqui, duas coisinhas no finalzinho, hoje à noite roda viva com o ministro Gilmar Mendes, logo depois do Jornal da Cultura, edição da noite, e agradecer todas as mensagens de solidariedade, dizer que está todo mundo super bem aqui, tranquilo, apesar do que aconteceu no final de semana. Uma ótima tarde para vocês. Continuem nos acompanhando nas redes sociais, no Instagram, arroba JCA1, e no Twitter, Facebook, acompanhem tudo pelo Jornalismo TV Cultura. Boa tarde, a gente espera aqui amanhã. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho